O Ministério da Administração Interna pagou, na semana que passou, cerca de 385 mil euros referentes às candidaturas à conta de emergência do MAI aprovadas na sequência dos danos causados pelos intempéries que atingiram o território do continente, nomeadamente a região, em 2010, com a ocorrência de um tornado. No dia 7 de dezembro daquele ano, vários municípios dos distritos de Santarém e de Castelo Branco foram afetados por condições climatéricas excepcionais. O tornado que atingiu estes dois distritos provocou vários danos em infraestruturas, como em explorações agrícolas, atividades económicas e ainda em inúmeros edifícios habitacionais nos concelhos de Tomar, Ferreira do César, Fundão e Sertã. O MAI procedeu ao pagamento referente às 96 candidaturas validadas nos dois distritos. Na última sexta-feira, a Presidenta da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, comentava para a ERTE a decisão do Ministério da Administração Interna que encerra assim um processo que se arrastava há anos. No que respeita ao Conselho de Tomar, este trabalho foi começado a ser preparado há cerca de cinco, seis meses. Houve um levantamento no terreno, porque, repara, passaram seis anos do tornado, não é? E na altura tinha sido constituído um dossiê com os danos que tinham sido enviados para os então governos civis e, portanto, houve aqui um levantamento para ver o que decorreu há cerca de cinco, seis meses no Conselho. Durante a passada quarta e quinta-feira, o MAI enviou-nos, através do Codós de Almeirim, do Codós de Santarém, a lista final e os documentos que as pessoas teriam de assinar para poder receber o dinheiro, documentos esses que tiveram que ser entregues hoje no MAI e, portanto, a partir daí as verbas estão disponibilizadas. Como é que as pessoas vão receber o dinheiro? Num dos documentos em que as pessoas tinham que identificar, tinham que preencher, tinham que colocar o NIP. Sei que no nosso Conselho há uma pessoa que não tem o NIP. Essa situação, não tenho conta bancária, uma pessoa já com alguma idade, essa situação foi reportada via Codós ao Ministério da Administração Interna, portanto, eles terão de arranjar uma outra forma de reserir a pessoa. Isto é um processo para concluir agora, de alguma forma, rapidamente. São quantos casos em concreto? Em Tomar, são 42 casos. São 42 casos. De particulares apenas. As empresas ficaram fora deste processo, porque, na altura, aquilo que tinha sido comunicado era que as empresas iam via uma linha especial de apoio no IAPMEI. Desconheço qual é o ponto de situação desse processo. As informações que temos é que o MAI pretende terminar todo o pagamento, quer do Conselho de Tomar, quer de Ferreira do César, que foram os mais afetados, até ao final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.